Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre os indicados ao The Game Awards 2022, evento que vai rolar lá em Los Angeles no dia 8 de dezembro. A gente sempre transmite o evento aqui, esse ano não vai ser diferente. Você pode acompanhar com a gente na Twitch e também aqui no YouTube. A gente vai focar mais na parte do melhor jogo do ano, porque a gente jogou praticamente todos, mas vamos fazer uma apanhada geral sobre o evento. Antes da gente começar, fica o comercialzinho aí, onde eu mostro o segredo da minha performagem insana no mundo dos games. Quando a gente chega em casa, depois de um dia estressante de trabalho, a gente só quer ligar o nosso computador e combar online. Porém, a gente acaba sempre sendo humilhado pela criançada. Quando isso acontece, não tem nada melhor do que você tomar aquele banho, pegar aquele seu livro, o mais chato de todos, de riqueza das relações, deitar na sua cama e dormir. Porém, não pode ser aquela sua cama velha que está arranjando, nem aquele colchão duro de faqui. Pensando nisso, que o canal entrou em parceria com a Ema Colchões, do site colchõesema.com.br, que está em Black Friday até dia 25 de novembro, com promoções em todo o site. Você ainda tem 10% de desconto com o cupom BALTAR10. Os cupons são cumulativos até 65%. Eles têm kits exclusivos para essa Black Friday, como colchão Ema Original, mais travesseiro microfibra por R$2.199, colchão Ema Premium Hybrid, mais cama baú, mais um travesseiro anti-stress por R$4.199, tudo em até 12 vezes sem juros. Lembrando que os colchões Ema são testados na Alemanha e tem 10 anos de garantia. Depois de você conhecer a Ema, sono e cansaço, nunca mais vão ser desculpa para você ser humilhado pela criançada no mundo dos games. Então vamos lá, pessoal. Dia 8 de dezembro, a gente vai ter mais um The Game Awards, aquele evento chatíssimo que a gente faz questão de acompanhar aqui todos os anos, só pela zoeira, é claro, e também para a gente ficar ali por dentro de tudo que vai rolar no mundo dos games. Muitas empresas acabam aproveitando para fazer os anúncios no The Game Awards, já que feiras como a E3 e outras vêm perdendo totalmente a relevância. A gente sabe também que muita empresa paga para aparecer ali no The Game Awards, para mostrar seus jogos índios e tal, Então a gente acaba ficando mais antenado do que vai acontecer nos próximos anos assistindo o evento. E a premiação em si é chatíssima. A gente tem aqui as categorias, melhor jogo de esporte, melhor técnico de esporte, melhor jogador de esporte, todas aquelas besteiradas, melhor game de multiplayer, todas aquelas palhaçadas que mostram a mediocridade que se encontra o mundo dos jogos. Porém, a gente teve esse ano bons jogos, a gente vai dar uma olhada em todas as categorias aqui, se vocês quiserem a gente pode votar junto em uma live, mas nesse vídeo aqui a gente vai ficar de olho, vai comentar um pouquinho aqui só dos jogos indicados ao game do ano. Eu não acho que isso daqui diga muita coisa, eu sempre falo que isso aqui é maneiro para quem está participando, o cara que trabalhou ali no jogo, o cara vê o jogo dele sendo indicado, o cara vencer uma premiação dessa, ok, deve ser maneiro, mas isso daqui não deve ser levado a ferro e fogo, porque a gente sabe que muita coisa aqui é bem estranha, muita coisa aqui é bem estranha, sabe que parece o joguinho do Mario ali, o Mario que ganha e tal, os jogos do Xbox são descartados, sempre completamente descartados da premiação. Esse ano eu vi muita gente reclamando no Twitter que o Halo Infinity não está participando, parece que não foi indicado em nenhuma categoria, e na minha opinião, se o Halo Infinity tivesse que ser indicado em alguma categoria, seria no pior jogo de todos os tempos, porque aquilo ali é uma cretinice, uma safadeza, uma canalice, uma maldade que fizeram com os fãs do Xbox e da franquia Halo. O jogo é simplesmente terrível, um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida e eu não estou forçando, tá? Eu tentei, mostrei em live para a galera, o jogo é horrível. Mas vamos lá, dar uma olhadinha aqui no The Game of the Year de 2022, e a gente jogou todos, né? Menos o Xenoblade Chronicles, que você não precisa jogar. Você sabe como é que é, aqueles jogos ali da Nintendo, o bonequinho andando no meio do nada, combate de Final Fantasy XII, e... Bom, a Nintendo só tem essas porra, é Xenoblade, Splatoon, Mar e Zelda. E olha que eu estou botando o Xenoblade e o Splatoon aqui. Então, é até capaz de pintar aqui um Xenoblade, não duvide de nada, no Game Awards, né? É até capaz de pintar um Xenoblade aqui, gráfico em 320x240, é 8-bit, e isso daí é que o Nintendo Switch tem a oferecer para a gente. Se você quiser comprar um Nintendo Switch, cara, tem um link aí na descrição, lá no AliExpress. É bem baratinho, cara. E todos os outros jogos aqui, a gente tem dois exclusivos, né? Que é o God of War Ragnarok. O Stray também é exclusivo, né? O Stray está no PC, e ele está no Playstation, o Playstation deu de graça esse jogo. A gente tem a Rost, o Kratos, Elden Ring, que foi o multiplataforma, e o Plague Tale, que é... Plague Tale também é multiplataforma, né? É porque... Ele estava lá no Game Pass de graça, né? A versão que eu joguei foi a do Game Pass. Então, vamos começar falando aqui, primeiro, sobre o Stray, o jogo do gatinho, que foi surpreendente, cara. Muita gente estava querendo entender como ia funcionar o jogo do gatinho, cara. E o jogo é sensacional. Um jogo incrível. Todo mundo que jogou ali se apegou muito ao gatinho, mesmo ele não falando absolutamente nada o jogo inteiro, só dando aquela miadinha. Ele tinha um amiguinho ali que acompanhava ele, que era um robozinho. Um jogo que você fica querendo entender o que está acontecendo ali. E é um jogo bem maneiro, cara. Eu gostei demais, assim, de jogar o Stray. A gente zerou ele em live. É um jogo que não é tão grande assim. É um jogo que não é tão grande assim. Ele... A gameplay dele é muito simples, né? Também. Porém, os caras deram muita atenção aos detalhes. E isso é uma coisa que aconteceu muito no Stray e também no Plague Tale, né? Como o jogo é um jogo simples, como a gameplay é uma gameplay enxuta, se eu não me engano, se eu não me engano, são umas 10, 12 horas de campanha, os caras deram muita atenção aos movimentos do gatinho, aos cenários que são incríveis. Os cenários do jogo são muito bonitos. Eu acho que esse jogo não tem para a geração antiga, não tem para o PS4, não tenho certeza. mas, cara, é um dos jogos, assim, mais bonitos, né? Que eu joguei aí nos últimos tempos. Todos os jogos aqui são muito bonitos, né? Tira... Não é o Den Ring, que é uma porra. E essa merda da Nintendo. Mas... Todos esses outros jogos aqui são bem bonitos, né? Então, o Stray, cara, ele é um jogo que... Ele merece estar aqui, né? Mas, infelizmente, ele não tem como concorrer na minha opinião com os outros, né? Esses quatro aqui são realmente... É... Porra, jogos... Todos os cinco são incríveis, né? O Stray também é sensacional. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, realmente. Mas os outros quatro, eu acho que estão num patamar acima. O próximo jogo que eu quero falar aqui é o Horizon Forbidden West, que é um jogo muito bom, né? O jogo melhorou muito graficamente, melhorou muito em relação a personagens, os movimentos, a interação da personagem com os outros NPCs. Os NPCs melhoraram muito, os cenários ficaram muito bonitos e tal. Porém, a história do Horizon, ela não me agradou muito, porque eles colocaram, porra, uma mulher... Cara... Intergaláctica. Isso aqui é um spoilerzinho, pula essa parte aí. Que a mulher queria pegar a Rost, né? A história do game é tipo assim, a mulher teve um caso com a... com a mulher que gerou o clone da Rost, lá no passado, sei lá, 300 anos atrás. Depois ela tentou pegar o clone, um clone da Rost, que elas fizeram, ela não conseguiu, então ela conheceu a Rost, ela quis pegar a Rost também. A história do jogo é isso, é a mulher querendo pegar a Rost de qualquer jeito. Qualquer Rost. Então, eu fiquei... Porra, eu não acreditei naquilo ali quando eu vi. Eu falei, cara, não é possível que os caras fizeram a história do jogo ser baseado nessa merda. Na mulher ali, intergaláctica, gay, intergaláctica, que queria, que tá 300 anos sofrendo por amor ali por causa da Rost. Ela tá clonando a Rost ali o tempo inteiro pra poder ver se algum dos clones se apaixona por ela. Lógico que não é bem isso, mas eu achei que ficou muito zoado essa parte da história. É um jogo bom, o combate, na minha opinião, não evoluiu e o combate do Horizon pra mim é um combate meio chato, que mistura ali um RPG com... Eu não gosto, não sou fã do combate do Horizon, eu queria que fosse uma coisa menos RPG, e mais você ter que acertar no local certinho ali a flecha no robô e dar uma flechada só porque você fica dando um monte de flechada ali. Pra mim aquilo ali é chato, rolando pra um lado e pro outro, mas é um jogo bacana. é um jogo bacana e é mais um jogo exclusivo aí do sonismo que tá sempre marcando aqui na presença no The Game Awards. Aí a gente vai pro Plague Tale Requiem. Cara, não é uma grande surpresa assim que o jogo esteja aqui porque quem jogou o primeiro Plague Tale sabe do potencial da franquia que pra mim acabou agora. Acabou, né? A franquia... Eles mostram ali tem até um spoilerzinho ali no final que pode acontecer alguma coisa, mas eu desacredito que exista um terceiro jogo do Plague Tale. O primeiro jogo é muito bom, o primeiro jogo é surpreendente. Ele começa ali meio feio, meio zoadinho, né? Mas depois você acaba vendo cenários incríveis. A história do jogo é muito maneira, a relação da Amícia com o irmão dela é muito maneiro. Os outros personagens que aparecem no jogo são muito maneiros e isso no primeiro jogo. O segundo jogo ele evoluiu em todos os sentidos em relação ao primeiro, mas evoluiu demais. Evoluiu na gameplay, evoluiu na interação dos personagens, no modelo dos personagens, na movimentação dos personagens, nos detalhes. Cara, e os gráficos do jogo são absurdos. tem até uma parte ali que tem o mundo aberto fake que, cara, é uma coisa incrivelmente bonita. Os efeitos de física melhoraram absurdamente. O jogo é sensacional. Mas ele é aquele jogo que a galera acaba reclamando. Ah, joguinho de andar pra frente, de filminho. Eu achei que a história do jogo é bem maneira, me lembrou até um filme assim de não de sessão da tarde, mas aqueles filmes que você vai ali na caça ao tesouro, tá ligado? Tinha um filme com, acho que era com o Nicolas Cage que eu achava maneiríssimo, que era caça ao tesouro. Então você pra poder descobrir o que tá acontecendo, você vai num lugar, depois você vai no outro e tem aquela esperança ali dela em poder curar o irmão dela e a esperança do moleque em ficar bom e a esperança de acabar com a praga dos ratos. Cara, é absurdo. O jogo é muito maneiro. Os personagens novos que apareceram no jogo são muito maneiros e cara, eu acho que o Plague Tale teria muita chance de ser o jogo do ano se a gente não tivesse esses dois carinhas aqui, que é o Elden Ring e o God of War Ragnarok. Eu vou falar primeiro do God of War Ragnarok porque eu tô jogando agora e eu não consigo parar de jogar. Eu tenho que esperar a galera chegar ao trabalho porque o Sub trabalha pra caramba. Eu já falei várias vezes aqui que eu preciso angariar um público igual o da Lanzoca que fica a tarde inteira lá, a manhã inteira dando cabeçada no teclado pra assistir eu jogar, mas a galera só assiste de noite ainda assim. É pouca gente que tá assistindo porque o público do canal é claro, óbvio, os caras querem jogar o jogo sem tomar nenhum spoiler, esse foi o público que eu acabei cativando aqui, o público exatamente igual a mim e os caras não vão querer assistir. Quem tá assistindo é quem já tá jogando, por isso o público tá sendo pequeno, a gente tá transmitindo o jogo na Twitch e no YouTube. No início, eu joguei ali e eu percebi que a gameplay era exatamente igual. O combate do jogo é exatamente igual, os caras não mudaram o modelo do Kratos. Eu mostrei pra galera que o boneco do Atreus é um boneco novo, então ele tem movimentos novos e quando ele para ele fica parado bonitinho. O Kratos não, é exatamente a mesma coisa, o cara tá dentro da casa e ele tá em posição de combate. Então, muita coisa que os caras poderiam ter feito nova os caras não fizeram. Eu acho que o combate do Kratos principalmente com aquelas blades que são porra, era maneira em 2018, mas hoje em dia pra mim tá ultrapassado aquele combate ali. Os caras poderiam ter melhorado isso. A gameplay com o Atreus. Desculpa até se foi spoiler, bota um spoiler alert aí. Então, a gameplay com o Atreus é maneira, mas a gameplay com o Kratos é exatamente a mesma coisa. Os cenários do jogo em alguns lugares são muito bonitos e em alguns lugares a gente vê que não é tão bonito assim. Principalmente em Midgar eu achei que não teve tanta mudança em relação ao 2018. Mas, cara, é um jogo que você joga pelo combate que, ok, mesmo não tendo sido reformulado, é um combate bom. Se eu gosto de combate com o Kratos, ok, mas a história do jogo é sensacional. Você quer entender o que está acontecendo com o Atreus, você quer entender o que aconteceu com a Freya, você quer entender mais sobre aquele universo, você quer lutar com Thor, você quer entender o que o Odin está fazendo, você quer entender quais os planos do Atreus ali, se eles vão mudar o Ragnarok, se o Ragnarok vai acontecer exatamente como dizem as profecias. Então, cara, é um jogo que, embora seja basicamente o jogo de 2018, eu não consigo parar de jogar. o jogo está muito maneiro, eu quero fazer tudo, eu quero pegar as armaduras, eu quero ir em todos os lugares, eu quero ler todos os itens, eu quero falar com todos os personagens. Cara, é um jogo que é óbvio que todo mundo tem um Playstation, quer jogar essa porra e tem que jogar essa porra. Então, ele, pelo, pela força que tem a franquia God of War e pelo, porra, a galera gosta muito do Kratos, eu acho que o God fica entre o God of War Ragnarok e o Elden Ring. Quando a gente fala de jogo reciclado, a gente está reclamando do God of War porque o God of War é um jogo reciclado. Se você for olhar todos esses jogos aqui, o Xenoblade, filho, é a reciclagem de jogo de 2005. O Stray é o jogo mais inovador, tudo criado do zero ali, bonitinho, cenários incríveis, sensacionais, música absurda, o Stray é sensacional. Agora, quando você vem pro Rise of Revenue West, é um jogo que muita coisa foi reciclada, o God of War, muita coisa foi reciclada, o Plague Tale, muita coisa foi reciclada, embora ele tenha sido o que mais evoluiu entre todos esses aqui, principalmente na questão de física, na questão gráfica e na questão do modelo dos personagens. E aí a gente vem pro Elden Ring, que é música. Ok, a música é foda, mas é muito parecida com as dos outros, todas as mecânicas de gameplay são iguaizinhas ao primeiro Dark Souls, ao Demon's Souls, você tem ali assets que são reciclados lá do, sei lá, do Playstation 3, alguns cenários do jogo que parecem Playstation 3, o boneco do Playstation 3, mas cara, quando você joga a porra do Elden Ring, você fica preso naquele universo ali. Eu joguei o Elden Ring na época do lançamento, o Horizon saiu, a gente jogou ali uma semaninha de Horizon, saiu o Elden Ring e ofuscou completamente o Horizon Forbidden West, todo mundo jogando insanamente o Elden Ring, cara, todo mundo que jogou essa porra ficou completamente viciado, completamente vidrado no Elden Ring e é um jogo sensacional, mesmo com todas as mecânicas recicladas. Ele reciclou basicamente tudo, criou um conceito novo dentro da franquia que foi o mundo aberto, que funcionou perfeitamente bem porque isso é uma coisa que eu estou tentando colocar também aqui no God of War. O que eu fiz no God of War? Desliguei a porra da bússola. Nada me mostra para onde eu tenho que ir no God of War. Eu fico ali procurando as coisas, andando pelo mundo, o máximo que eu vejo ali é o mapinha quando eu consigo, eu tenho que ir para lá e eu vou andando. Não é um jogo que você tem uma liberdade como você tem no Elden Ring e eu acho que isso seria sensacional se o God of War tivesse alguma coisa desse estilo. Tem até ali um mundo aberto fake, mas nem se compara com o Elden Ring. E o Elden Ring, cara, é simplesmente os caras te botam num mundo de fantasia com uma história que é muito interessante. Você acaba querendo entender mais da história, mas você quer saber ali o que está rolando. Te bota ali e você fala caralho, eu vou para onde eu quiser ir, o que está acontecendo, eu quero pegar essa armadura, eu quero upar o meu personagem, eu quero ajudar os NPCs, eu quero entender a história deles. E cara, todo aquele enigma que você tinha no Dark Souls, no Demon's Souls, que você acaba zerando o jogo e não entendendo absolutamente nada, não existe ou existe em partes no Elden Ring. Porque o enigma está ali, os NPCs estão ali, eles são misteriosos, são enigmáticos e ainda assim você consegue ter explicação para tudo que acontece. E muitas coisas assim e pequenos detalhes. Cara, o jogo é sensacional, o jogo é absurdo. O jogo é absurdo. Então, para qualquer um desses dois aqui que vá a premiação, eu acho que está muito bem dada. É lógico que a gente fica triste e quando eu falo da mediocridade no mundo dos jogos é que as pessoas aceitam as coisas, muitas coisas recicladas. Ah, Baltar, você não precisa inventar a roda. Pô, não é inventar a roda. Eu não estou inventando a roda. Eu quero que o... Se o negócio do F.O.L. 2018 era maneiro o combate do Kratos, eu quero que nesse agora o combate com o Kratos seja melhor, muito melhor, o melhor possível. Porra, não venha me entregar o mesmo combate, cara. Não venha me entregar o mesmo combate. Não venha me entregar o mesmo bonecão. Tudo bem, está bonito para caralho, está, mas o cara fica parado ali querendo lutar dentro de casa. são coisas pequenas que a gente não consegue entender. Por que os caras não fizeram isso? Por que os caras não botaram desmembramento? Por que os caras não botaram o impacto da corrente do Kratos para ser um impacto maior? Eu sei que o God of War é um jogo gigantesco. Esse jogo aqui, ele me parece que está muito maior do que o 2018, mas muito maior. Muito maior. Cara, tudo está muito bem feito em relação a CG, dublagem, vozes, tudo está incrível no jogo. Porém, a gameplay lembra muito a antiga. É a mesma coisa com o Elden Ring. Se o Elden Ring tivesse sido feito pela Bluepoint, tivesse sido feito pela Bluepoint, com gráfico melhorado, física melhorada, ia ser muito mais absurdo do que já é. Então, a galera tem que parar de ficar aceitando qualquer coisa. O Plague Tale foi um jogo que eu falei assim, cara, pouquíssimas críticas que eu fiz ao Plague Tale. Pouquíssimas críticas, porque o jogo melhorou muito. Ah, mas o God of War não precisa melhorar porque é uma sequência direta. Caralho, esse é o argumento mais estúpido que eu já ouvi aqui no canal e muita gente repete o Plague Tale em uma sequência direta. E melhorou pra caralho. Melhorou física, melhorou o movimento do personagem, melhorou tudo, melhorou tudo. O God of War é basicamente ele com Kratos é o mesmo jogo mas com uma história nova e um universo expandido. O Elden Ring é exatamente ali o mesmo jogo do Dark Souls com uma história nova que o universo expandido. O Horizon é basicamente a mesma coisa com os gráficos melhores, com a história nova e o universo expandido. Então, a gente tem aqui quatro jogos que são basicamente jogos reciclados. ok, tudo bem, não há nenhum problema nisso desde que eles evoluam. Todos eles evoluíram em alguns aspectos, mas todos eles continuam pecando também em alguns aspectos. Pra qualquer um que vá esse prêmio, eu acredito que vai ser bem dado, mas eu fico aqui entre o Elden Ring e o God of War. Pra qual que eu daria o prêmio? Qual o jogo que eu daria o prêmio de melhor jogo do ano? É difícil, cara, escolher aqui. Eu ainda não zerei o God of War Ragnarok e eu acredito que eu vá ter muita, muitas coisas ainda vão me surpreender no God of War, acredito eu, porque, cara, conforme você vai seguindo, principalmente a missão principal, você fica cada vez mais imerso ali na parada e cada vez o jogo vai te surpreendendo mais. Então, acredito que ainda vou me surpreender muito com God of War e eu gosto muito também da narrativa, do estilo que a Sony e a Santa Mônica contam o jogo e também eu estou jogando ele agora, ele está mais fresquinho na minha cabeça. Eu acho que eu daria o God para o Stray, que é o jogo do gatinho fofinho, cara, eu gostei muito dele, sacanagem. Eu acho que eu daria também para o Stray, não tem nenhuma maldade nisso, não, mas ele não pode ganhar porque os outros jogos são muito grandes. A Ross eu não daria por conta da história que eu achei que ficou bizarra e também da gameplay do combate que não mudou. O Plague Tale ele não tem tanto apelo assim, da crítica do público quanto o Elden Ring e o God of War e eu daria o prêmio para o God of War por conta da história e principalmente dos personagens do jogo que estão bem bacanas. O Kratos está muito bacana, a Freya está muito bacana, o Atreus está muito bacana e o Thor quando eu vi está porra absurdo. Então, eu acredito que para mim o melhor jogo do ano é o God of War Ragnarok embora eu nem tenha zerado ainda e eu acredito que ele vai ganhar também o prêmio, eu acredito que ele vence o Elden Ring mas a gente nunca sabe o que vai sair aqui do GOT a gente sabe que muita gente não gosta do God of War Ragnarok do God of War porque o God of War é um jogo exclusivo o Elden Ring é um jogo multiplataforma então como tem a votação aqui do público pode ser que a galera hateie o God of War e acabe votando no Elden Ring por ele ser um jogo multiplataforma cara mais uma vez para qualquer um desses aqui tirando essa porcaria aqui da da Nintendo para qualquer um que vá para mim está show o Stray é sensacional a Rost porra aquela história foi de fuder cara Rost não Rost não merece Rost não merece desculpa sonistas mas a Rost não merece cara lacração é foda nos games então Stray God of War Elden Ring Plague Tale qualquer um deles o God está muito bem dado agora a gente vai falar mais sobre o God ainda porque eu não quero ser injusto não mas mas o ano ele girou basicamente em torno desses jogos aí teve alguns outros ali como Tunic que eu não cheguei a jogar deve ter outras coisas aqui interessantes o próprio Call of Duty eu ainda não vi mas acho que não vai chegar não chega perto de ser um um grande jogo é mais do mesmo ali mas pouca coisa pouca coisa que a gente teve boa esse ano em relação aos jogos o bom pelo menos é que essas poucas coisas que a gente teve foram realmente muito boas então pessoal é isso aí pra você que já está jogando God of War e provavelmente você está na minha frente porque eu estou indo muito devagar acompanha nossas lives aqui está rolando todo dia à noite está chegando a Copa do Mundo a gente vai acompanhar os jogos na Twitch não ao vivo eu vou estar vendo assistindo o jogo trocando ideia com vocês sobre futebol sobre Copa não sei se eu vou trazer alguma coisa aqui pro canal pra não misturar mais ainda eu estava até pensando em tentar transmitir a Copa lá na Rumble mas eu acho que eu posso tomar um processo sei lá não sei o que pode acontecer e vamos ver como é que vai ficar aí a Copa do Mundo no canal a gente pode bater um papo chamar uma galera do Discord lá pra participar comentando o que aconteceu na rodada nos jogos vamos ver se isso pode rolar eu mal vi as escalações dos times foquei ali mais no Brasil pra mim uma das seleções mais fortes do campeonato e tem muita chance de ganhar é isso aí vou ficar por aqui um grande abraço não esquece de dar um pulinho lá na Emma Colchões não que tá dando uma força aí pro canal e é isso aí tamo junto fica por dentro aí de tudo que a gente vai acompanhar tudo que vai rolar no Game Awards 2022 dia 8 de dezembro um grande abraço todos até a próxima fui Tchau 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 Tchau